Quero te dar um petisco! Dragão espacial malvado! Malvado! Nossa, como você é metido! Eu sou o dragão espacial e sou o amigo do universo! Põe uma ova! Oh, quem é meu cãozinho espacial favorito? Acho que vamos poder brincar com o dragão cósmico espacial. Ele é engraçado, mas precisa aprender modos. Dragões espaciais são sempre arrogantes quando não são avestrados. Vamos avestrar esse! Dragão cósmico espacial? Ele era tão agarela e arrogante. Gostei das suas estrelas, mas você não é tudo o que se acha, viu? O dragão espacial tinha que ter ficado na coleira. Você te falta daquele dragão cósmico. Olha a borboleta! Ele disse que fez as estrelas e os humanos acreditaram! Pachão espacial, vamos brincar de esconde-esconde! É a segunda coisa que vou fazer quando estiver livre. Sua estrela favorita? Eu te criei! A estrela pulsante de nêutons embaixo do caranguejo espacial? Que irado! Dragão espacial, faz uma coisa brilhosa pra mim! Quem sabe uma montanha ardendo em fogo estelar? Dragão espacial, faz uma coisa brilhosa pra mim! Que tal seu brinquedo favorito queimando pela eternidade? Encolher-se, venerar e implorar, vale tudo! Vamos em um espacial, pode implorar por um petisco quando quiser! Vou jogar um presente! Você tem que buscar! Um absurdo desses! É o meu cinturão de asteroides? Dragão espacial, os celestiais vieram uma mensagem urgente! Ei, seja mais interessante! Suponho que não esteja falando comigo, Zoe! Meu nome é Z-O-E, ninguém é igual a mim! Ah, que maravilha! É a Zoe! Meu nome é Z-O-E, ninguém pode! Ah, cachorri espacial! Não!